A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Já chega no mistério forte aí, ó A minha família é de Jeová Bastou Júnior Trovão aí, ó Comandando os corinhos de fogo, hein Recebe Já caiu por terra Quem está ligado dá glória pra Deus Quem está ligado dá glória pra Deus O céu está aberto, a glória que desceu Olha aí, ó Quem está ligado dá glória pra Deus Pegou, pegou, pegou O céu está aberto e a glória desceu Abre a sua boca e dá glória pra Deus O céu está aberto e a glória desceu Da glória para Deus, hein Vambora, cambada de herésio Vem aqui rir todo dia do mundo gospel Clica aqui no link da descrição E entra logo no grupo do WhatsApp Olha, grupo maravilhoso Oração, palavra Tudo que você quer tem naquele grupo lá A gente se prepara para receber, hein A unção que vem do alto Que grupo massa, galera Show de bola E também aqui, ó Vou falar, hein Está acabando Meu seminário está com 50% de desconto 50% de desconto Clica aqui no link da descrição Seu certificado e não perca mais tempo Para de perder tempo Você que não é inscrito ainda Se inscreva no canal Deixa aquele likeão no vídeo Comenta e compartilhe Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal Você que gosta E que valoriza o nosso trabalho Tem também os canais Professor Carlos Alexandre Costa E o canal Verdades Ocultas da Bíblia Você encontra facilmente aqui no YouTube Beleza? Você que é inscrito Mas por alguma razão não está sendo notificado Se desinscreva Inscreva-se automaticamente Marque receber todas as notificações Dados os recados de tudo isso Vamos direto aos vídeos Vamos direto aos assuntos Vamos rir Porque é que você sabe Sempre é assim Já estou aqui munido do heresiómetro nível 2 Se faz necessário Porque hoje não está fácil Hoje está muito profundo os mistérios aqui De Nice Catholics Exatamente Sabe por quê? O anjo Deu um abraço É Sente O abraço Só vai perceber que é espiritual Olha isso aqui Tá preparada para contar testemunhas? Você tá preparada Para fazer um culto de ação de graça? Um anjo abraçou o meu corpo aqui Pastor Dereck Eu fui abraçado por um varão De muita autoridade Ai Esse varão se aproximou de mim E ele me abraçou com a asa Remes Mike Sentiu o toque da asa? Lomim da raça Deus falou pra mim Eu vou vestir sete pessoas Meu Deus Que vai fazer uma oferta Remes Mike Deixa eu desculpar Pastor Dereck Eu tô muito em Deus Eu tô ligado com Deus aqui Tem gente chorando Elemaia de hominácio Tem gente chorando Desceu aqui um pergaminho De uma revelação muito em Deus O pergaminho tá aberto Pra onde eu tô olhando Tem revelação Tem gente que cai nisso Tem gente que acredita nisso Olha, é meio estranho, né? Ai, talemácia Recebeu o abraço com a asa do anjo Do meu bíceps Desceu o pergaminho da revelação A brincadeira Tem, tem Ó, você que acredita nisso Vocês merecem Merecem Você acredita nisso? Vocês neopentecostais Pentecostais Você acreditam nisso? Vocês merecem Cada falsa revelação Você merece Parabéns Ó, parabéns Você merece Esse tipo de profeta aí Foi feito sob medida Pra você Que acredita nisso aí E olha Já que é pra falar De bênção financeira Recebe O teu telefone Vai tocar nessa tarde Vai ter vitória Ei, você vai abrir a tua conta E vai ter dinheiro lá na tua conta Vai ter dinheiro lá na tua conta Lá no teu aplicativo Ó, deixa eu Você acredita nisso? Então você merece Cada profecia dessa Você merece Nenhuma vai acontecer Não vai cair dinheiro na sua conta Não vai A não ser se alguém quiser te doar Se você não trabalhar Não correr atrás Não melhorar Não se aperfeiçoar E vou te falar, hein Nesses próximos anos aí Que estamos pela frente Corre atrás do seu Deixa eu te dar um recado Deixa eu te dar um recado aqui É melhor Você buscar novas fontes de renda, hein Corre atrás Vai aprender Gestão financeira Investimento Te dar um... Aqui, ó Desceu Tema Desceu aqui, ó Desceu Desceu, desceu Vá fazer cursos Vá fazer cursos Pra melhor Gerenciar a sua vida financeira Pra começar Se você não consegue poupar Dois reais Cinco reais Tua vida não vai pra frente, hein Começa a olhar pra tua vida E ver com o que que você tá gastando De mais ou de menos Se você tá muito preguiçoso Muito preguiçosa Não se move Já tá virando até um incômodo aí Pro seu cônjuge Porque você não contribui com nada Não evolui Ó Vou te dar um aviso do céu É melhor você se mover, hein Tema Ô, aleluia Vai estudar Preguiçoso Preguiçosa Não vai buscar uma coisa nova Pra fazer, não Tá bom Mas E se você soubesse Que hoje seria o último dia da sua vida Renan Lopes Se hoje fosse o último dia da sua vida O que que você faria, Renan Lopes? Às doze primeiras horas Eu estaria fazendo amor Pastor Renan Lopes Você está errado? Não O que dá pra fazer? De bom Tu tá Desce o rolo Ó Hoje tu vai, varão Você tem vinte e quatro horas Que que você ia fazer Alguns vão querer orar Igual o rei Ezequias Ó Deu ruim Ó Ezequias pediu pra prolongar a vida E foi só prejuízo Então Vai curtir um pouco Faz sentido Faz todo sentido Recebe mistério Interna Interna Que que é isso, cara Meu Deus do céu Recebe essa revelação Eu vi uma bandeja do inimigo Calma, para com isso aí E nessa bandeja do inimigo Eu vi um pote de gualidina O diabo quer alisar teu cabelo, velho Mas eis que te digo Se tu vê um pote de gualidina Você chuta que é macumba Ele é fácil Ô, meu Deus do céu Que 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 é de bom Ó, você também quer fazer luz Alisar o cabelo aí, ó Vai ouvindo a voz Desse profeta E se começou no manto Tem que terminar no manto Aqui é assim, hein Jesus, que é isso Já te falar É levar a espada de São Jorge Para a igreja Foi isso que aconteceu Valeu, meus amados Queridos irmãos Aqui foi seu amigo Pastor Carlos Alexandre Costa Deus abençoe a sua casa A sua família O seu ministério Fique na paz Do Senhor Jesus Dois Música Música Música